E aí e fala galera beleza hoje eu tô fazendo uma manutenção aqui no Maverick e vou aproveitar aqui para filmar para vocês ali é o cabo do velocímetro aqui os a ligação elétrica do painel painel dele cara não tava acendendo nada então eu tô aproveitando e tirei o painel o velocímetro não tá marcando né então aproveitei tô tirando aqui e tô vendo o que que eu consigo fazer aqui no painel beleza é isso aí eu vou mostrar para vocês o resultado como vai ficar tá galera bem simples de tirar o painel dele tranquilo mas é isso aí um dia de folga colocando a mão na massa aqui brincando um pouco e aí galera desmontei aqui painel vou aproveitar dar uma lavada dá uma geral passar um limpa contato eu acredito que essa parte do painel aqui já foi trocado porque essa iluminação aqui cara já é aquela lâmpada pingo aquela lâmpada moderna e eu creio que em 74 eu creio não tenho certeza que não era esse tipo de lâmpada era aquela lâmpada 69 no painel então eu acho que já foi mexido tá esse painel desse carro aqui em algum momento da vida dele ele foi ele foi mexido e já trocado é o soquetinho né das lâmpadas aqui mas melhor melhor para mim porque assim que acontece eu consigo colocar a led né fica até mais barato e mais prático mais baixo mais fácil então até bom beleza e pronto galera eu fiz a limpeza de tudo tá de todo o sistema aí do painel do carro limpei tudo colei um pininho aqui que estava quebrado limpei tudo por dentro que tava bem encardido refiz uma trilha aqui que estava quebrada tá vendo tá faltando um pedaço dessa trilha aqui então eu refiz o restante tá tudo ok tá já montei o painel do carro troquei todos os parafusinhos coloquei parafusinhos novos estão bem ferrujado bem zoado e é isso aí agora já vou partir para montagem aqui tá aí galera tá finalizada aqui tá eu fiz lá a trilha que eu falei para vocês e terminei de montar o painel beleza e bora colocar no carro lá E aí galera finalizei o serviço terminei de montar vou ligar aqui para vocês verem aqui ficou o contagiário né e a iluminação do painel aqui e vamos ver se que deu para pegar legal né e ficou bem mais claro também troquei a lâmpada aqui o ventilador estava queimada também e ficou zerado tudo certinho funcionando a seta a seta do outro lado beleza beleza é isso aí galera falou e eu acendi a luz aqui para vocês eu tinha deixado apagado para poder filmar o painel com mais facilidade e e agora ficou melhor para vocês aí né beleza beleza falou galera valeu obrigado não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like falou um abraço a todo mundo